Edgar Baldass, um técnico da nova geração, um jovem muito competente, muito estudioso, que conhece muito bem a CBF, trabalhou em todas as categorias de base da CBF e agora chegou a equipe principal, do outro lado, o experiente, competente, Morruga. Vamos pro jogo, vocês conosco, acompanhando a transmissão da LNF TV da TVN Esportes. Aí o Kelvin, pra fazer a reposição, marcação, pressão do time da casa. Tentou escapar, quase conseguiu tomar essa bola por ali do Lima. E o Lima colocou a situação delicada, faz a firme e boa defesa por ali, o Kelvin. Marcação, pressão do time da casa, a CBF não deixa o time da Sué, vai respirar. Gente, vocês fazem a transmissão conosco, além de seguir, claro, a LNF e também a TVN Esportes. Aí uma finalização, o Lima tentou tapa, a bola vai por sobre o gol. Tem que melhorar essa movimentação e principalmente os passes, senão a CBF vai roubar e vai levar perigo ao gol do ótimo goleiro Kelvin, que faz mais uma grande defesa. Outra excelente defesa, o Joe conseguiu fazer a cobrança de escanteio rapidamente, quase surpreendeu de novo o goleirão da equipe da Sué. A bola chega até o pivô. Obrigado por começar um pouquinho mais atrás. Se fecha e fecha muito bem o time da Sué. Ótimo passe, no meio a finalização, a direita e teve desvio. Outro escanteio, finalização dura, firme do Denner, confira aí. Movimentação, por enquanto, no comecinho do jogo, está entrando do time da casa, hein, Sandrinho? Aberta. Pela esquerda, vai trocando passes, marca a meia-quadra, o time da Sué, não tenta marcar pressão. Agora sim, agora é o momento de subir e conseguiu. Na cara do gol, a finalização! Um gol da Sué! É de Duda Belo, camisa meia dúzia! Esperou, esperou, até que cochilou a CBF. Na quadra defensiva foi inteligente o Duda. Chegou, podia ter dado uma roladinha, mas enfiou o pé na bola para fazer o primeiro do clássico. Duda Belo, a primeira dele, acabou de entrar e entrou ligadaço para fazer o primeiro do jogo. Confira aí! A CBF 0, a Soeva 1! Interceptou e ficou na cara do Pedro Bianchini, deu um tapa tirando do goleiro e fez o primeiro gol da Soeva. A equipe visitante começa na frente. E aí o toque de cabeça, defesaça do Kelvin! Faz a inversão novamente, ala direita com o Douglinhas. Vai trabalhando com a canhotinha com a perna esquerda. A bola chegou até o pivô, tentou escapar. Finalização, defendeu com o pé, o Kelvin! Pedro Henrique está mandando participação para a gente com a hashtag LNF2021 aqui pelo Twitter. Sábado de futsal é só da TV N Esportes. Parabéns pela transmissão. Um abraço para o Sandrinho Cracasso. Aí a bola chegou até o pivô, tentou escapar da marcação. Bela, a bola para fazer a finalização! Gol! Da CBF! E dá para falar, um golaço do Murilo! Jogada perfeita do Douglinhas, confira aí. Escapou da marcação, segurou, visão de jogo, colocou na bomba. Murilão, na cara do Kelvin, que faz ótima partida até aqui. Agora não teve jeito. A CBF empata o jogo! O que acha do nível dos goleiros da LNF desse ano. Daqui a pouquinho o Sandrinho vai responder. Agora uma jogada perigosa. Vai partir para o contra-ataque rápido a equipe da CBF. Já conseguiu fazer por ali a reposição, mas voltou legal. Fatiado, chute! A bola vai para fora, quase um golaço! Jogadaça pela área esquerda, você vai conferindo. Primeiro, segundo, terceiro. Murilo, de biquinho, passou à direita. Murilo jogando demais, né? Pegou a bola, driblou três ali, quase faz um golaço. Olha aí a escapada, Sandrinho. Na cara do gol! Tentou escapar da marcação. Chegou muito bem, fechando a porta. Estamos acompanhando aqui a sua participação através do Twitter. E siga as nossas redes sociais da LNF e também da TVN Sports. Aí outra finalização, outra defesa do Kelvin. E quer que a sua equipe volte para a sua quadra, para as suas linhas ficarem mais próximas, as suas coberturas estiverem mais perto. Mas tem que botar o pé na bola, né? O contra-ataque aí, Sandrinho. A escapada da marcação, outra defesaça do Kelvin! Um paredão humano, gigante o Kelvin. Aí passes rápidos, quadro ofensivo, time da CBF em busca do gol da virada. Chegou viva do bate-rebate, conseguiu escapar. Legal da marcação, finalização equivocada. O time da CBF é só pressão. Você vai conferir aí, um contra-ataque três contra dois. A jogada foi quase perfeita, mas deu de frente com um caminhão. Jogadinha ensaiada. Você vê aí o camisa número 21. O Douglas está muito próximo da bola, pela ala direita. E o Murilo também. Já está autorizado. A escapada, a rolada. Douglas chutou a bola para fora. Um abraço para o Paulo Curió, sempre ligadinho nas nossas transmissões. Olha lá, Marina Lourdes. Beijão para ela. Joga futsal também, olha. Deixa eu ver esse lance aqui. O Kelvin conseguiu defender. A Soeba está brincando com o fogo. Kelvin vai estourar o tempo, hein? Vai ter que se virar. Está terminando menos de cinco segundos. Bola aberta. Valdinho tentou a finalização. Gol! Gol da Soeba! É de Eitor Isidor. O camisa 8. No apagar das luzes do primeiro tempo. Eitor Isidor. O camisa 8. Bate no peito. Vibra! É o segundo gol da Soeba. E nem precisou dominar. Deu um tapa com qualidade. Vem para a câmera. Vem para a alegria. Vem para fazer o segundo gol. Queria parabenizar a todos os organizadores ali. Os protocolos de segurança todos sendo cumpridos. Todo mundo cumprindo a risca aí. Tudo que tem que ser feito. Olha aí, ó. Outra finalização. A bola pega na trave e entra! Gol! Da CBF! É de Richard, camisa 12. Deu tapa, correu, passou a frente, na cara do gol, enfim, o pé da bola. Ela caprichosamente beija a trave direita do Kelvin. Morre no fundo da caixa. Richard no comecinho do segundo tempo. Empata o jogo. 2 a 2. Começamos o segundo tempo daquele jeito. O jogo começou daquele jeito. Valdim, Boni, a erguida. Outra vez, Ian. Conseguiu escapar legal da marcação de novo, Valdim. É daí, chute e defesaça do Bianchini. Vamos ver. Aqui o 12. Vai pra cima o Richard. Autor do segundo gol. Faz inversão pra ala esquerda. Aí, Joe. De novo o Richard. Cabe o chute. Tentou fazer por ali a movimentação. O jogo tá empatado por enquanto 2 a 2. Hum, passe errado. Agora deu ruim. Contra-ataque, Lima, na cara do gol. Chegou chutando travado pelo Bianchini. Saiu muito bem do gol. Tirando o ângulo de finalização do chute. Jogador da Sueva. Aí o Boni, mais uma vez, no pivô. Não é muita dele. Finalização, a bola vai pra fora. O senhor se sente um vovô garoto hoje, Sandrinho Falseta? Ah, me sinto. Não, como o Valdim, né? Porque não dá pra correr igual o Valdim. Mas um vovô garoto, né? Tá voando, hein, Sandrinho? Marcou bem, né? Esperou ele girar e na finalização travou. Não adianta querer encostar, colar. Olha aí, outra finalização. Teve desvio. Faz a defesa do Kelvin. Aí a movimentação do Bruno, ó. Deu uma roladinha. Teve desvio bem na boca do estômago. Era o Maninho lá? Que é a equipe da CBF. Mas, quando rouba a bola, procura sair rápida nos contra-ataques pra tentar surpreender a equipe da casa. Como fez agora. E escapou legal na marcação. Pode fazer o cruzamento. Poderia ter feito aquele cruzamento melhor na segunda trave. Livre de marcação. Você vê o Boni. Olha, ó. O Maninho é embaçado também, hein? Como que você tá enxergando essa segunda etapa de, por enquanto, 2x2 no Rio Grande do Sul, hein, Sandrinho? A tônica é a mesma do primeiro tempo, né? A equipe da CBF fica mais com a bola. Tem a iniciativa do jogo. Olha lá. Hum, Maninho. Você entregou a paçoca, Maninho. Pra fazer o terceiro tapa. GOOOOOOOL da CBF! É dele! É de novo dele! É de Murilo! Camisa 10! Roubada de bola do Biel. Biel entregou uma paçoquinha no primeiro tempo. Agora conseguiu se redimir. Tomou a bola do Maninho. E na moral, deixou na cara do gol o Murilo. Pra fazer o gol da virada da CBF no jogo. Murilo, o segundo dele. O terceiro do time da casa. Pra equipe do Morruga. Aí, Valdinho. Soltou essa bola. É! Ui! Murilo Murilo. Ui! Onde você vai? Olha aí o Pedrinho. Foi pra cima da marcação de novo. Quase levou embora o adversário numa finta de corpo. Aí já dificulta. Mesmo a CBF tendo qualidade. Tendo uma ótima movimentação e ótimos passadores. Tem dificuldade na saída de bola. Porque... Olha aí essa bola. O Boni conseguiu fazer a jogadinha aberta pela área esquerda. E o Pedro Bianchini faz outra grande defesa. Evitando o que seria o gol de empate da equipe da Soeva. Finalização do Valdinho, né? Um ótimo passe do Boni. O Boni, o veterano Boni. Mas o Boni joga em todas as posições. Incrível. O Valdinho foi atrás. O jogador da CBF antecipou. Mas conseguiu tomar. E tomou rápido. O Boni já lá tá posicionado mais uma vez como pivô. Bola não chega até ele. Aí tentou escapar da igual da marcação. Ainda deu certo. Passe errado do Boni. E pode ligar um contra-ataque rápido da equipe da CBF. São três contra três. Tem chute de esquerda. Kelvin faz a defesa. Chute de bico. Mas com muita direção. Com muita força. Tapa na bola do Kelvin. Outra defesaça lateral pra equipe da CBF. Achendo bastante. Nas equipes. Procurando achar o quarteto ideal pra aquele momento. Aquela situação no jogo. Olha agora o que aconteceu. Complicou da cara do gol. Kelvin defesaça no Kelvin. Um verdadeiro polvo. Ele cresce. Ele estica o tentáculo. Dá um tapa na bola. E evita o que seria mais um gol da CBF. O Denner teve tudo na cara dele. Ele ficou gigante. Gigante. Vamos lá. Vamos pra reta final do jogo. Agora ganha emoção. Reta final da partida. Dois minutos pra terminar. Uma eternidade no futsal. Bola volta novamente com a equipe da Soeva. Com Ian Lucas. Tentou um tapa. Na segunda trave. Deu certo. Gol. Da Soeva. Troca de passes. Deu certo. Funcionou. Lima. Deu a rolada. Tapa na segunda trave. Pedrinho. Camisa 16. Empata o jogo. Foi só explicar. Impressionante. O talento do burro que explicou o que tem que ser feito. E já na primeira jogada do primeiro lance encaixou. Menos de 15 segundos pra terminar. Quase perdeu essa bola pra ali o Richard. Ainda com ele. Bola no pivô. Escapou. Rolou. O chute. Kelvin. 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 Finalização de bico do Richard. Tapa na bola do Kelvin. Três segundos pra terminar. Menos que isso. É a emoção do futsal. Ainda tem tempo pra fazer o quarto gol à equipe da CBF. E vamos pra cobrança de escanteio. Último lance do jogo. A movimentação. A rolada. Tem tobra de travar. E conseguiu. É fim de jogo no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra no Rio Grande do Sul. No clássico gaúcho bate capaz. A CBF três. A Soeva também três. Peace. em. потом o